Elas bem tentaram mas não conseguiram Viram a meta, mas já temiam Mas já temiam Olha pra nós, nigga, nos vai parar Nós viemos pra ficar A nossa bora está chegando 24 sobre sete a moscada Ni-ni-ganos vai parar, vai parar 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 Antes era um sonho Eu tornei realidade com o FM do meu lado Eu estou bem como estás Eu mudei o tempo Já não volto atrás Já não volto atrás Olha pra nós, nigga, nos vai parar Nós viemos pra ficar A nossa bora está a chegar 20 igual sobre sete a moscada A nossa bora está a chegar A sua bora está a chegar A nossa bora está a chegar Estou bem negro, aqui ninguém perdeu o som Poder jazam, vamos entrar no som Todos sabem, somos uma mãe do homem Essa jungle, estamos todos, essa jungle Estamos todos, essa jungle Estamos todos, essa jungle No nosso bloco, ninguém nos vai parar Nos vão calar, porque este é o nosso lugar Envia-nos pra ficar E ninguém nos vai derrubar Vejam muitas snays por aí Tentam dar o bad, mas não cair Continuo forte com as minhas alternativas Dizem que sou chita, andam a fugir Eu só fujo daqueles que estão atrás de mim Eu só quero viver assim Eu só quero viver assim Estou bem negro É que ninguém perdeu o som Poder jazam, vamos entrar no som Todos sabem, somos uma mãe do homem Essa jungle, estamos todos, essa jungle Estamos todos, essa jungle Estamos todos, essa jungle Poder jazam A CIDADE NO BRASIL